fazer aquele churrasco com praticidade, rapidez, deliciosos e sem complicações? Continue com a gente e descubra 5 melhores opções de churrasqueiras elétricas atualmente, que vão transformar sua experiência na cozinha. Pesquisamos os preços em várias lojas online e incluímos os links na descrição desse vídeo, direcionando você para a melhor oferta que encontramos. Lembramos que os preços podem variar, então sugerimos que você adicione o produto ao carrinho, mesmo que não vá comprar agora, assim você garante o melhor preço. Já deixe seu like e se inscreva aqui no canal para dar aquela força. Em quinto lugar está a churrasqueira elétrica Philco PCQ 1800D. É perfeita para quem busca simplicidade sem abrir mão da qualidade. Com potência de 1800 watts e baixa emissão de fumaça, ela garante um ambiente mais limpo durante o preparo. Sua bandeja coletora impede o acúmulo de gordura nas superfícies quentes. Enquanto o revestimento Max Gold assegura durabilidade e grilhados perfeitos, sem que os alimentos grudem. O seletor de temperatura permite ajuste entre 0 a 240 graus e suas duas chapas removíveis adicionam flexibilidade ao uso. Com pés antiderrapantes, luz indicadora e um sistema de segurança eficiente, é uma excelente escolha para churrascos rápidos e práticos. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 335 a R$ 367. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Em quarto lugar está a churrasqueira gourmet SGB II N2 Britânia. É ideal para quem deseja praticidade sem abrir mão da qualidade. Seu tamanho compacto e grelha em aço inox de 45 cm, ajustável em duas alturas, permite que você grelhe diversos tipos de alimento com precisão. A capacidade do reservatório de água de 1,2 litros ajuda a manter os alimentos suculentos, enquanto o seletor de temperatura oferece controle total sobre o ponto da carne. Ela ainda conta com um sistema eficiente de coleta de gordura, pés antiderrapantes para maior estabilidade e peças removíveis que facilitam a limpeza. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 215 a R$ 248. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Está gostando do nosso guia de compras? Então já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Em terceiro lugar está a churrasqueira elétrica Fischer Grill. Combina eficiência com facilidade de uso, sendo escolha confiável para quem busca churrascos rápidos. Sua cuba esmaltada EasyClean facilita a limpeza, enquanto a resistência blindada removível torna o manuseio e higienização mais simples. O designer com alças laterais de polímero reforçado garante portabilidade e durabilidade. Além disso, sua potência de 1.800 watts, aliada à grade cromada removível, proporciona um preparo rápido e prático, ideal para compartilhar momentos especiais à mesa. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 254 a R$ 272, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em segundo lugar está a churrasqueira elétrica Mundial CH05. Destaque-se pela potência de até 2.000 watts, o que garante um aquecimento rápido e uniforme. Com uma bandeja de água que reduz a produção de fumaça, ela proporciona um ambiente mais confortável durante o uso. O controle de temperatura ajustável permite que você grelhe carnes no ponto certo, com a suculência perfeita. As grelhas e a resistência removível tornam o processo de limpeza muito mais simples, oferecendo praticidade para quem deseja um churrasco eficiente e saudável. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 199 a R$ 225, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em primeiríssimo lugar está a churrasqueira elétrica Cadence Grill Menu. É um modelo versátil que se adapta às suas necessidades. Com 2.000 watts de potência na versão 220 e 1.800 watts na versão 127 volts, ela oferece controle preciso graças ao termostato, que varia de 50 a 250 graus. Sua bandeja coletora de gordura e o indicador de nível de água garantem uma experiência de churrasco sem sujeira. Além disso, as grelhas com ajuste de altura e as alças laterais facilitam o manuseio, tornando essa churrasqueira uma opção prática e eficiente, para quem busca simplicidade e qualidade no preparo dos alimentos. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 189 a R$ 220, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Agora você já conheceu as 5 melhores churrasqueiras elétricas disponíveis do mercado. Para facilitar na sua escolha, disponibilizamos o link de todos os produtos mencionados com o melhor preço na descrição desse vídeo. Compartilhe nos comentários qual o modelo mais te interessou e envie de vídeo para os seus amigos. Se você quer economizar em suas compras, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Confira também outros guias de compra aqui do canal. Obrigada por ficar comigo até aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!